Como é Arequipa, a cidade mais bonita do Peru e que ninguém te mostra. Olhando assim, parece até que eu tô no Oriente Médio, né? Mas essa cidade fica mais perto do que você pensa, no Peru. Arequipa é a segunda maior cidade do país, e tem diversos apelidos, como Cidade Branca ou Roma das Américas. E acredite se quiser, a cidade é toda feita de lava, o que deixa ela com essa cor branquinha. Inclusive, você pode visitar de onde o material é retirado e transformado em tijolos e estátuas incríveis. E também observar os próprios vulcões que cercam a cidade. São centenas de prédios e igrejas que misturam arquitetura europeia com arte andina. E não para por aí, Arequipa também é um polo gastronômico com diversos pratos tradicionais que você só encontra aqui. E para os amantes da natureza, um dos cânions mais profundos do mundo fica aqui. O Vale do Colca é rico em cultura e tem paisagem de tirar o fôlego. Além dessas pontes de águas termais, ótimos pra relaxar e que dispensam comentários. Você também pode voltar no tempo e visitar o Mosteiro de Santa Catalina, construído no estilo arquitetônico que parece que você tá caminhando pelo Marrocos. E você, já tinha ouvido falar de Arequipa?